A avaliação é a melhor possível, superamos todas as expectativas, como você falou, éramos um encontro, passamos hoje a ser um congresso, melhor ainda, um congresso internacional. Olha, hoje nós tivemos a oportunidade de discutir sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação física, que foi o documento, é o documento mais recente que nós temos hoje, em termos legais. Só nesse congresso de educação física que nós temos essa oportunidade de ver novos horizontes, de ter novas experiências, de poder trazer para a nossa realidade coisas que estão em outros estados, que estão em outras regiões do país.